Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou apresentar a Vila Junina do São João de Maceió, localizada no bairro histórico do Jaraguá. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Desde já, muito obrigado! A Vila Junina de Maceió está localizada na Avenida da Paz, próxima ao estacionamento do Jaraguá, lugar onde também ocorreram as grandes atrações desse São João de 2023. Pela primeira vez, a Prefeitura trouxe inovações, trazendo uma Vila Junina instagramável com várias luzes, fogueira gigante e vários adereços iluminados, que antes só encontrávamos em épocas natalinas. Mas agora, abrilhanta também a época junina. Pessoal, dá só uma olhada nesses milhos que apresentam emojis interagindo com a foto. Legal, não é mesmo? A cada foto terá uma aparência diferente. É algo inédito na decoração das festas da nossa cidade. O lugar dispõe também de uma diversidade de culinária, artesanatos, para que os turistas possam levar uma lembrança de nossa cidade para onde eles forem. Uma das coisas que eu mais gostei foi esse milharal todo feito no LED. Dá só uma olhada pessoal, que coisa mais bonita. Bem diferente de tudo que você já viu. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Seu comentário, sua inscrição e seu like são muito importantes. Desde já, muito obrigado! Tchau, tchau! A Vila Junina do São João de Maceió conta também com esse cenário típico de uma casa do interior. Dá só uma olhada aqui. Local massa para você tirar sua foto dessa bonita recordação das festas juninas. Olha só a barraca do beijo. Os namorados aqui vão fazer a festa. Cenário muito bom para você tirar sua foto com seu amor. E o que não podia faltar nesse São João é a fogueira gigante. Essa atração é massa demais. Além disso, essa fogueira solta uma fumaça de vez em quando, abrilhantando ainda mais a sua principal característica, de representar uma autêntica fogueira junina. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Muito obrigado por ter assistido.